para vocês. Eu quero que vocês observem a situação da Ucrânia. A Ucrânia tem mais a ensinar para o Brasil do que vocês pensam. Primeiro porque a Ucrânia abriu mão das armas nucleares. Olha como é que a Ucrânia acabou. País que abre mão das armas nucleares, olha como é que acaba. E outra, gente, o golpe de 2013, houve um golpe de Estado na Ucrânia em 2013, uma guerra híbrida americana, e dividiu a sociedade. Tanto que eles empoderaram até neonazistas. Então vocês guardem, vocês guardem bem o que aconteceu com a Ucrânia. Porque é o que vão tentar fazer no Brasil. Vão tentar dividir os brasileiros. Vão tentar jogar irmão contra irmão aqui dentro. Brasileiro contra brasileiro. Não aceitem isso de hipótese, sob hipótese alguma. Eu vou fazer um vídeo mais tarde, porque eu vi que o presidente Bolsonaro, ele já entendeu o que está acontecendo. O Bolsonaro já pegou. Ele viu que veio uma guerra por aí, que o Brasil é bola da vez. Me mandaram um vídeo hoje, eu coloquei no Twitter, o presidente Bolsonaro, ele já enxergou o que está acontecendo com o Brasil. Ele já enxergou isso. Então eu peço muita luz para os nossos dirigentes, para os brasileiros. Nós não podemos permitir que o Brasil seja dividido de forma alguma. A gente não pode jogar brasileiro contra brasileiro. Não aceitem isso de forma nenhuma. De forma nenhuma, de forma alguma. Abram espaço para o diálogo. Porque quando acabou o diálogo na Ucrânia, entrou a guerra. O que quiseram com a Ucrânia, vão tentar fazer no Brasil. Vocês podem ter certeza que vão tentar fazer no Brasil. Vão tentar fazer essa mesma coisa no Brasil. Vocês têm que estar vigilantes. Vão jogar irmão contra irmão. Vocês vão ver brigas dentro da família, dentro dos grupos de amigos. Isso não pode ser tolerado de forma alguma. De forma alguma. Isso não pode ser tolerado de forma alguma. Bom, gente, vamos falar. Vamos falar.